Realmente, esse é um trabalho demorado, é um trabalho que não tem como, até tem como prever diante das denúncias das pessoas que falam, né? Ó, tem uma árvore aqui que a raiz tá podra, enfim, vai cair. Mas outras, infelizmente, acabam caindo pela força aí do vento, né? Pela força da tempestade, enfim. Tô aqui com o Armando, que representa a AMA, vai falar pra gente como é que funciona esse trabalho. Até agora, quantas árvores caíram, principalmente por causa dessa chuva, e como é que funciona esse trabalho de retirada dessas árvores, dos galhos também? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a informação que a gente tem, esse trabalho, ele é realizado pela Comurq, né? E, se deparando com uma árvore caída, o cidadão deve informar a Comurq para as ações mais rápido possível, né? Através do 3524-8555, que é o teleserviço da Comurq, que funciona 24 horas, ou via WhatsApp, 98596-8555. E, à medida que chega essa informação à Comurq, ela já desloca, já que ela tem alguns pontos estrategicamente instalados em Goiânia, já para fazer a desobstrução da via, né? Em primeiro caso, e a remoção desses galhos e dos troncos, posteriormente. Qual é o papel da AMA nestes casos, Armando? É receber essa ligação anterior? Por exemplo, você estava me contando que quando a árvore está na calçada da casa da pessoa, a responsabilidade daquela árvore é do morador, ou dos moradores ali, dependendo da região. Quando está num parque, por exemplo, como a gente está, aí sim já é responsabilidade da prefeitura. O morador percebe que a raiz está fraca, que a árvore já está inclinada, aí entra em contato com a AMA? É assim que funciona? Isso, exatamente, né? Até cerca de dois meses, ainda era de maneira presencial, o morador teria que ir até a AMA. Hoje, facilitamos esse acesso, ele pode acessar o site da prefeitura, www.goiania.gov.br. Na aba serviços, ele solicita, né? Inicia ali a abertura do processo. Nós enviamos o técnico ao local, faz a análise, né? E a partir daí é que é feito o parecer técnico para a comorca retirar. Tudo isso o morador deve apresentar, não só os seus documentos pessoais, mas o documento do imóvel. E ele pode fazer também, além de fazer de maneira virtual, ele pode sim continuar presencialmente, indo à AMA ou à agência do Atende Fácil da prefeitura, para também fazer a abertura do processo. Infelizmente, a gente sabe que essas primeiras chuvas são chuvas de ventos muito fortes, no caso de cair uma árvore, por exemplo, numa casa. A gente mostra muito árvores que caem, destelham casas, enfim. E consultação difícil para o morador também. É importante ressaltar, e eu parabenizo muito as equipes da Comurg. Tem esse atendimento 24 horas, ela tem a equipe diurna, tem a equipe noturna, e tem um plantão finais de semana, feriado, que é uma equipe específica que faz isso. Tanto é que ontem, aliás, logo após as chuvas, essas equipes já estavam em campo, fazendo essas remoções, e já atenderam todas essas árvores que já caíram, já teve o seu local desobstruído. Então, é por isso que é muito importante o morador já contactar, nesses contatos que eu acabei de passar, para que, quanto mais rápido essa informação chegar, mais rápido a Comurg vai atender e fazer essa remoção. Excelente, Armando. Obrigada pelas informações. A gente reforça, Aloares, que em alguns casos, as árvores caem não só em cima das casas, mas da fiação também. E aquele bairro, aquele setor ali, acaba ficando sem energia. E aí a gente já vê essa dificuldade, né, do pessoal da Enel ir lá e restabelecer a energia. Retirar a árvore já faz parte desse processo. Então, já retirando a árvore, se acontecer do pessoal da Enel for, fica um pouco mais fácil. Então, tem que entrar realmente em contato com a Comurg, para que esse trabalho comece a ser feito com a retirada dessas árvores.